Sejam bem-vindos a Hora das Rebades, eu sou o Anderson, eu sou o Pedro e está começando mais um Hora das Rebades, solta a vinheta! A cerveja de hoje é a cerveja Vedete, é uma cerveja vitivir, ela contém 4,7% de álcool, é uma garrafinha de 330ml, muito bonita essa garrafa, ela é a mesma cervejaria da Duvel, Duvel Borgat, dê os ingredientes aí? Água, cevada, lupo, coentro e casca seca de laranja, é uma cervejita belga, maravilhosa, já conhecemos ela, já conhecemos, temos na coleção também, também, e o legal da Vedete, é que ela tem umas fotos super aleatórias aqui atrás, e tem um gatinho aqui, tem um cara que tira uma foto aqui, as outras aqui não estão muito longe, eu não quero pegar, mas a cervejinha é muito boa, mas tem um urso polar aqui não, urso polar? E o urso polar não, extra white? É mesmo, Vedete é extra white! Óbvio, e sem mais delongas, vamos abrir ela, né? Mais uma espetacular! Tampinha muito bacana da Vedete, e eu to quase derrubando a tampinha, Vamos subir uma... Ah, o copo que estamos utilizando, é o copo tumbler, não, sim, pode colocar assim, não, hein? Copo tumbler, é o mesmo que a gente utilizou na White Garden, e foi o copo do sorteio também, então, vamos colocar aqui, o que que colocamos aqui? A White Garden também é uma cerveja belga, né? Uma Vits Beer belga, se eu não to enganar, que também é muito espetacular! Espetacular, espetacular! Como já diz Wits, Wits em alemão é branco, alemão é branco? Eu acho que é, velho! É Wits Beer, Wits é branco, beer alemão é... É, é cerveja! Cerveja, cerveja branca! Cerveja branca! Cerveja branca! Muito branca! Uuuuuh, muito branca! Vamos com a coloração aqui! Nossa, coloração bem, bem opaca assim, bem branca! Branca! Bem opaca, não dá pra ver também! Sim! Não dá pra ver entre ela, bem branca! Uma espuma assim, bem branca também! Sim! Não levantou tanto aroma assim? Não! Não sobe muito tanto o aroma dela! Vamos pro aroma então, já que você falou do aroma, vamos pro aroma! O aroma dela tá bem presente a casca de laranja, o quento... É muito estilo mesmo! Muito estilo Wits, é... Coenho, laranja assim, bem presente! E eu acabei... Ia falar outro ingrediente, acabei esquecendo, peraí que eu vou dar uma coladinha aqui! É... Não... Não vou falar outro não! É o... Sei lá! Sei lá! Sei lá! Sei lá! É que tá mexendo! Eu vou dar uma... É um... É um... É um... É um... É um... Cara, é bem... Bem leve, cara! Bem leve aroma assim, é uma cerveja tranquila, uma... 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 Uma VIT, né? Uma VIT tranquila! A espuma, você pode ver que não fica tanto, não... Não é se como um presente! Sim! A carbonatação dela... A carbonatação dela é uma carbonatação alta também... Fica bonitinha no copo, né? Cara, quero beber! Ah, quero beber? Então vamos beber! Então vamos beber! No aroma, a mesma coisa, né? Raspa de laranja, coentro... Não aroma não! No sabor! No sabor! É que... Tá meio loucão aí! Não, tô meio loucão! É mesmo assim, tipo, muito... Coentro, raspa de laranja... O aroma que ele viu, aroma VIT! Isso é tradicional, né? De VIT! Cara, eu gostei muito! Vedete é Vedete, né? Vedete é Vedete! Vedete é... Cerveja Belta! Duvel Morgat é... Duvel Morgat! Duvel Morgat é sensacional! Você tem que gravar com a Duvel, hein? Pra saber que é espetacular! Duvel, Duvel! Duvel é bacana! Ah! Uma cervejinha tranquila, uma harmonização pra ela, ó! Comidas leves, peixe! Eu acho que o mesmo estilo da Weizenbeer também! Saladinha, peixe... Uma coisinha mais leve! Peixinho com limãozinho, assim... Sim! Um sashimi, que eu curto bastante! Coisinha comida leve, assim, porque é uma cerveja que acompanha... Tem bastante em restaurantes japoneses, tem Weizenbeer, né? Sim, sim, tem bastante! Já vi bastante! Vi bastante! Vi bastante! A gente... Curte muito comida japonesa! Adoramos! Mas comida japonesa com essa cerveja aqui, sensacional! Sim, sim! Até um peixinho frito, assim, um isquinho... É, de tira gosto, assim, bem sequinho! Bem sequinho! Crocante, assim, né? Crocante! Como é que eu chamo a pesca também, né? É legal pra caramba! Uma nota pra ela? Dá um 8,5, cara! 8 ou 9, porque eu gosto de beat! É uma das cervejas, assim, mais... Do estilo mais fraco! O mais curto é beat! É... E... A cerveja do... A vedete, pra mim, é sensacional! A vedete! Também acho sensacional, mas... Eu dei 8, mas... Não lembro! Eu dei pra Duvel ou não? A Duvel ou não? Ah... O E-Garden? O E-Garden! Eu achei essa média também! Eu dei 9, né? Não, essa média, essa média! Faz uns meses atrás, eu não lembro! Mais... Mais uma... Mais uma aqui! Aquela é um pouquinho... Você sente um pouquinho mais do cítrico, assim, quase nada! Com relação ao E-Garden! É... Ela é mais cítrica, mas é uma... Mas as duas, assim, tá... Parei ali, as duas, não tem... É... Vai, não racha as duas ali, junta! As duas é ótima! É, a cerveja ótima é beat! O álcool não é... Aparente, é um álcool tranquilo! Sim, sim! É um álcool de boa! Você sente um pouquinho do cítrico da laranja, assim, mas é tudo isso que você sente! Um pouquinho do coentro, assim, lá no fundo! Espetacular! 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 Não tem, tipo, muito o que dizer sobre ela! Boa pra caramba! Então, se for dirigir, não beba! Se for beber, chama a gente! Beba menos, beba melhor! Se inscreve no canal! Dá um like no vídeo! Comenta sobre Vit Beer aí! Comenta sobre cerveja, se você quer ver no canal! Se quiser ver uma cerveja, deixa eu te chamar! Ei, eu ganhei tudo aqui! Uma indicação de cerveja! Uma indicação de cerveja! Uma indicação de cerveja! Comenta aí! Uma harmonização bacana que você acha também pra Vit Beer! E é isso aí, galera! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!